Pensando seriamente a voltar a estudar Em 1985, em 2017 teremos carros voadores 2017 Vocês acham o Chamber parecido com o Cristiano Ronaldo? CR7 Chamber Nunca deixe uma fêmea de desconcentrar de seus afazeres Felipe, quer ver minha... Pra quê? Pra te citar Mas eu não quero ficar excitado, tô fazendo bolo Olha filho, tá nevando, por que tá ardendo? Criança mimada querendo restabelecer a União Soviética Mãe diz não A criança Motivação do Kira Eleção Motivação do Kars Quando pisa na patinha de um cachorro sem querer Perdão, eu sou um monstro 5 segundos pra deixar o like, se inscrever Ou 10 anos de azar Adivinha quem tá sem o que comer, como sempre? Metade do continente africano? O criador disso Tem uma filha que criou isso Se ferrar bicho, como vou atravessar? Prefeito ferda... Escovei meu cachorro Sai um novo Onde você estava? Rosa Resolvendo umas paradas na elétrica Leru, 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 leru Gostei do seu currículo Muito qualificado Mas você não é meu sobrinho Risoto de pirocão Quer dizer camarão? Aí você tá deitado E ouve seu irmão falar Pode trocar de roupa aqui no quarto, amiga Meu irmão dorme igual uma pedra Para de rolar 21 minuto Eu apenas quero dizer A pir? Sim, eu disse isso Moro sozinho Nem tomo banho E minha conta de água veio 300 reais Amor, me empresta sua causinha A última Acabou rasgando Já é a décima no mês Youtube removerá o botão deslike Agora terá apenas o botão de like Nós damos o jeito Deslike Versão original Versão definitiva Versão original com mods Agora que chamei a sua atenção Me responda Qual que você acha que vai ser o nome do Jojo da parte 9? Heróis em Jojo Trai o esposa Ofende a mãe Rouba idosos Chefe do trafo É de um gay, meio e pastor Vilões Só queria salvar o meio ambiente Gay Só queria viver feliz e em paz Sofre de traumas e esquizofrenia Só queria seguir a palavra de Deus Lembram deles? Olha como eles estão hoje Nunca pergunte a uma mulher sua idade A um homem Seu salário Ao Kirby O que comia na Alemanha entre 1939 e 1945 Eu procurando as giras no Google Porque não entendo mais o linguajar jovem Filmes de terror Sons da caverna no Minecraft Morreu Mas morreu em pé Não existe dor maior Que a de um coração partido Bota o fé mano Agora pisa aqui rapidão Sorvete tá muito caro Tente isso Seu filho da puta Maldito Roubando crédito pelas ações dos guerreiros e Esse King é comédia demais 300 desconto 300 reais nisso 300 pila brother 300 Tá me dizendo que existe um multiverso? Sim Ele é lindo Mário Mário Parabéns pelos 5 meses Sem pagar pensão Divirta-se humanos Compre de teatro Definitivo edício Boa jogar Apagar contato Fãs de pasmofobia Acidentamente descobre que você é o Homem-Aranha Você diz pra ela que você é o Homem-Aranha Ela diz pra você que você é o Homem-Aranha Eu sou o Superman Essa foi boa Clark Você me pegou Olha pra mim Meu Deus Heaven Door Faça o Bolsonaro legalizar Caraca menor Olha a semelhança Romero Defante Eu posso te mostrar o mundo O MUNDO Me mostrem o sorriso mais psíquico do One Piece Eu disse o mais psíquico Perfeição One Piece e Jody nos destaques Eu querendo ver meme Cena do xerife fazendo exame Crianças vendo Homens vendo Normal Boss Normal Boss Dark Souls Boss Imagem de dor e sofrimento Você dormia muito? Isso faz mal, mano Meu tio viveu 100 anos Dormindo muito? Não Sem se meter na vida dos outros Vazou o novo Red Dead Redemption 1 Remasterizado Original Remastered Antes Depois Moders Moders já estão consertando a chuva de GTA Trilogy Moders É assim que se faz Tu é gay se ganhar John Vector Vencedor Eu venci Mas a que custo? Luan Era pra ser ano retrasado Mas tá bom Seus amigos Placa do meu carro no Forza Cozinho Meninas com a mesma roupa Essa opinião Achou que ia arrasar Com meu modelito Risada Risada Aquela mocré Roubou meu look Aff Meninos com a mesma roupa Tá bonitão, hein, Zé? Hoje rende Ô tartaruga Chama aquele teu primo lá Quero bater um papo com ele Tá bom, Zé Mas não rir dele não Na moral Pode deixar E aí, cara Beleza? Cara Morri Eu Vejo um adolescente Fazer a Torture Dance Eu Ah, você gosta de Jojo? Adolescente É uma dança do TikTok Você está do lado da Jinx Eu estou do lado da Vai Nós não somos parecidos Bom dia, alunos Pega uma folha Põe nome Número Enrole E fume Vale a nota Enem Chega Metade dos estudantes A outra metade Ah, esse pãozinho é delicioso É um pão brasileiro clássico Pão de queijo Brasileiros Que satisfação Aspira Eu querendo dormir até tarde no feriado Meu vizinho com a maquita Às seis horas da manhã Bota o pau no celular Veja o que sai na escrita Luan Tem uma surpresa Tiam Faltou o Rot Games Adaptação Madagascar Adaptação Shrek Adaptação Outros países Brasil Enquanto isso Nas redes sociais Pelo Brasil Netflix O que você quer dizer com isso? Tem uma novidade no ar João Pedro A morte Ele cai bem O T-Rock Foi fazer live no Instagram E Os cabelos Estavam agonçados T-Rock Mó lindão na foto E as namoradinhas No quintal Sob dois metros De terra Icaraca T-Rock